E aí Começa a ser paga hoje a primeira parcela do salário educação para financiar projetos da rede pública de ensino Pacto pela alfabetização Ano letivo começa com quase 5 mil cidades brasileiras comprometidas em alfabetizar crianças até os 8 anos de idade E veja também, Brasil começa a fabricar primeiro remédio biológico contra a dor nas articulações E ainda nesta edição do NBR Notícias Profissionais de saúde que queiram participar como voluntários da Força Nacional do SUS já podem se inscrever no programa Começa amanhã em Málabo a terceira cúpula América do Sul-África Presidenta Dilma participa do encontro que reúne 66 países O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite Garantir a alfabetização de todas as crianças até os 8 anos Essa é a meta do Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa Para isso, o pacto prevê, por exemplo, a formação de professores e a distribuição de materiais didáticos e tecnologias educacionais Quando as primeiras letras chegam, elas encontram crianças que têm acesso a ferramentas, como a internet, que não faziam parte da infância dos educadores E eles contam que isso faz diferença na hora de alfabetizar meninos e meninas Antes a gente pensava que a gente ensinava de qualquer forma, de qualquer maneira e ela aprendia Hoje não, a gente acumulou informações e conhecimentos para saber que elas aprendem tudo Mas como a gente vai ensinar vai fazer diferença A construção do conhecimento é movimento E se a construção do conhecimento é movimento, nós temos que estar constantemente nos fortalecendo no conhecimento Para não ficarmos atrás do conhecimento das crianças, atrás do desenvolvimento das crianças E por isso, segundo os educadores, quem ensina precisa aprender sempre Neste Instituto de Educação em Brasília, esse grupo de 164 professores passa por um programa de capacitação Para orientar os profissionais que vão ensinar meninos e meninas a ler e a escrever Eles já estão aqui discutindo as teorias, vendo aquilo que já é um problema e que já se aponta uma solução E aquilo que eles precisam saber para poder trabalhar com seus colegas Esses cursos de formação fazem parte do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa Os treinamentos são organizados pelo Ministério da Educação Que também é responsável pelo material didático utilizado nas capacitações Estados e municípios que querem participar precisam fazer a adesão ao pacto Este ano escolar começa com quase 5 mil cidades no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa A ideia é que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade No fim do terceiro ano do ensino fundamental Poder ter todas as crianças, todos os brasileiros de 8 anos com a sua alfabetização em dia Dentro desse pacto é um sonho realizado Mais informações sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa Estão no site do Ministério da Educação E já está liberada a partir desta quinta-feira a primeira parcela das cotas estadual e municipal Do salário-educação Mais de um bilhão de reais foram repassados a estados e municípios O dinheiro vai ser usado para financiar programas voltados à educação básica Acaba de se formar pela Universidade de Brasília O primeiro aluno de medicina aprovado pelo sistema de cotas do vestibular para índios Na matéria de Daniela Almeida Você vai ver a importância do incentivo à educação superior para a população indígena No jaleco branco, o nome bordado não deixa dúvidas Josinaldo agora é doutor Está pronto para atender pacientes desde que se formou em medicina pela Universidade de Brasília Josinaldo é índio da etnia Atkun Para realizar o sonho de ser médico, há sete anos Deixou a aldeia onde nasceu, em Salgueiro, Pernambuco Que fica a cerca de 1.800 quilômetros de Brasília Quando foi aprovado no vestibular, com mais de 400 candidatos por vaga Demorou a acreditar na conquista Josinaldo entrou pelo sistema de cotas Eu não acreditei quando passei, porque a prova era difícil Eu acho que não fui bem na prova E aí quando eu recebi a notícia, mais ou menos no mês de março Início de abril de 2006 A primeira que ligou foi a FUNAI, a FUNAI de Pernambuco Mas eu não acreditei, eu achei que poderia ser trótico, qualquer outra coisa Mas que eu não seria verdade Aos 35 anos venceu a fome, o trabalho infantil no sertão A desconfiança dos colegas de faculdade e a falta de dinheiro Tudo ficou para trás Com a ajuda de uma bolsa mensal de 900 reais, paga pela FUNAI Este mês foi diplomado como o primeiro médico de origem indígena da história do Brasil E por mais 3 anos, o índio pretende continuar a ter os livros como companhia O recém-formado quer fazer residência médica E se especializar em medicina de família e comunidade Para ajudar o povo dele Ninguém melhor do que eu para dizer que isso é possível Sair da situação que eu saí, da condição que eu saí O menino pobre que nasceu na palhoça E hoje foi realizada essa conquista Então assim, eu sou a prova do que é possível Para garantir o acesso de mais índios ao ensino superior A FUNAI mantém 20 convênios com universidades públicas de todo o país E ajuda a financiar as despesas de outros estudantes indígenas Em 2012, 1.775 alunos foram beneficiados de diversas etnias E a FUNAI investiu cerca de 3 milhões e 500 mil reais para apoiar esses alunos A assistência da FUNAI a estudantes indígenas Querem incentivar o retorno e permanência deles nestas comunidades Após a conclusão dos cursos Isso é muito gratificante Isso é o que na verdade a gente gostaria que se desse em todas as comunidades Essa questão do reforço da autonomia, da autodeterminação E que realmente os indígenas possam ter acesso a todas as políticas públicas Os serviços públicos que o governo federal presta E incentiva que sejam prestados a todos os segmentos da população brasileira Que eles também possam ter acesso A participação da sociedade na elaboração de ações voltadas para os direitos humanos O encontro em Brasília discutiu esse assunto E é sobre isso que a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado Boa noite Priscila Boa noite Renata O encontro teve participação de representantes das Nações Unidas Quem está ao meu lado e dá mais detalhes para a gente é a Angélica Gurlar Da Secretaria de Direitos Humanos Boa noite, quais foram os temas discutidos nesse encontro? Boa noite O tema central do encontro foi uma reflexão sobre a conjuntura dos direitos humanos no Brasil e no mundo Versus participação popular Participação dos movimentos sociais organizados E em torno disso vários conselhos se reuniram Nós não tivemos num primeiro momento uma explanação, uma análise de conjuntura sobre os direitos humanos no mundo e no Brasil Com a participação de vários conselhos, de várias autoridades E era uma participação significativa da sociedade Qual que pode ser a contribuição dada pela sociedade? Na verdade, a sociedade contribui porque quando organizada ela se constitui numa perspectiva de controle social de todas as iniciativas do mundo governamental Então esse controle social baliza para a gente como é que está o rumo dos nossos trabalhos, do andamento das políticas públicas E isso enriquece muito o nosso debate, a nossa discussão e os avanços que nós podemos promover nessas políticas no país como um todo E como o resultado desse encontro pode influenciar o planejamento dos trabalhos da Secretaria de Direitos Humanos? Você imagina que nesse encontro nós tínhamos o CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e Adolescente O Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, o Conselho Nacional do Idoso O Conselho Nacional do Trabalho Escravo, vários comitês E num debate sobre perspectivas, sobre avanços, sobre os principais desafios Você imagina a sociedade civil organizada num encontro com o governo Sob a liderança da ministra Maria do Rosário, com todos os secretários da Secretaria de Direitos Humanos Construindo um projeto de futuro dentro dos direitos humanos para todo o país Então o avanço e o debate estão colocados nessa perspectiva de troca, de participação, de fortalecimento da democracia Muito obrigada pela entrevista, mais de 200 pessoas de todo o país participaram hoje aqui em Brasília Desse encontro sobre direitos humanos Renata Obrigada pelas informações, Priscila Identificar empresas que estão proibidas de participar de licitações Ou celebrar contratos com a administração pública É este o objetivo do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas Que agora conta com informações de empresas de 17 estados brasileiros Quem traz pra gente os detalhes sobre esse cadastro é o repórter Ricardo Carandina Carandina, boa noite Olá Renata, boa noite, boa noite a todos Esse cadastro foi criado pela Controladoria Geral da União, a CGU, em 2008 E reúne informações de empresas que cometeram algum tipo de irregularidade Receberam uma penalidade, uma punição do governo e por isso não podem participar de licitações Ou firmar contratos com órgãos da administração pública Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Valdir João Ferreira Júnior Que é Corregedor-Geral da União da CGU Corregedor, que tipo de irregularidade uma empresa Quais são as irregularidades cometidas pelas empresas que impedem essas empresas Depois de participarem de licitação ou de contratos? Boa noite Boa noite Basicamente, as sanções aplicadas elas decorrem de uma inexecução parcial Ou total de contratos firmados com a administração Então, em razão disso, há necessidade de uma sanção à empresa Para que a administração não fique desguarnecida quanto às irregularidades apresentadas E também existe a possibilidade de uma punição ser aplicada em razão de fraude Um conluio entre a empresa e servidores públicos para a inexecução parcial ou total Quantas empresas fazem parte desse cadastro? Atualmente, empresas são mais de 4.700 O total de punições que constam dentro desse banco de dados, dentro do cadastro São mais de 8 mil punições Só que de empresas são mais de 4.700 Existem pessoas físicas também no cadastro? Existem pessoas físicas cuja aplicação da penalidade foi de improbidade administrativa Então, são penas aplicadas pela justiça por improbidade Cujos efeitos também são o de não receber recursos e contratar com a administração Corregedor, qual é a importância? Qual é a necessidade de existir um cadastro como esse? A ideia de um cadastro é se ter um canal E esse canal, ele seja utilizado pelos gestores para que as empresas que já foram punidas Elas não sejam durante aquele período em que se perpetuar os efeitos da sanção Ele não, ela não seja contratada Uma função também, essa daí que não estava dentro dos objetivos Mas cujo é bem salutar É que as empresas, as próprias empresas Cujas são grandes empresas Que têm contrato com novas empresas Elas buscam essa informação dentro do próprio SEIS Para que não contrate com empresas Cuja a inidoneidade foi declarada pela administração pública Ele se tornou um banco de dados sobre a idoneidade das empresas Das empresas, exatamente Então as empresas, elas se resguardam quanto à informação que consta dentro do cadastro Para saber se contratam ou não se fazem, se firmam novos contratos com as outras empresas E agradeço aqui então a participação do Corregedor-Geral da União, Valdir José Ferreira Júnior E Renata, para melhorar as informações, a qualidade das informações desse banco de dados A CGU promoveu algumas alterações no site E agora é possível saber, por exemplo, a punição que foi recebida pela empresa O motivo da punição recebida pela empresa O tipo de penalidade que foi aplicada E por quanto tempo a empresa está impedida de participar de licitações ou de contratos Para conferir é só visitar o www.portaltransparencia.gov.br Obrigada pelas informações, Carandina Málabo, capital da Guiné Equatorial, no continente africano, é sede da terceira cúpula América do Sul-África O encontro reúne representantes de 66 países A presidenta Dilma Rousseff participa amanhã da reunião O repórter Paulo La Sálvia já está na África E mostra como a relação comercial entre os dois países vem aumentando O Brasil e os países da África aumentaram as relações nos últimos 10 anos De acordo com o Banco do Desenvolvimento Africano, neste período O investimento de empresas brasileiras chegou a 10 bilhões de dólares O principal setor foi a infraestrutura urbana Segundo o Itamaraty, o continente africano passou a ser uma das prioridades da política externa do governo brasileiro Até o ano que vem, a Agência Brasileira de Cooperação vai financiar 150 iniciativas em 40 países africanos O investimento é de 80 milhões de dólares As áreas são agricultura, saúde, educação e formação profissional Além de programas de transferência de renda e segurança alimentar É a chamada Cooperação Sul-Sul As trocas comerciais entre o Brasil e a África são outro exemplo desse dinamismo Entre 2002 e 2012 cresceram mais de cinco vezes Chegando a 26 bilhões e meio de dólares no ano passado De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior O crescimento das exportações brasileiras para a África Puxou o crescimento das exportações do Brasil no seu conjunto Então, enfim, a África tem uma fatia maior do comércio exterior do Brasil E a nossa expectativa é de que essa tendência se mantenha Em termos políticos, o Brasil e os países africanos também vêm ampliando Uma aliança estratégica que existe há mais de 40 anos A participação da presidenta Dilma Rousseff aqui na terceira cúpula América do Sul-África É um exemplo disso O principal assunto do encontro é como criar mecanismos para fortalecer a cooperação entre os dois continentes Desde 2008, o Brasil vem importando leite de outros países Agora quer voltar a exportar o produto Para isso, foi lançada hoje uma campanha para promover o leite brasileiro lá fora 40% da produção aqui no Brasil vem de cooperativas de agricultores familiares A campanha é fruto de um convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex E a Organização das Cooperativas Brasileiras Com a ação, os produtores esperam atingir a meta de US$ 82,5 milhões em exportações até o fim de 2014 O setor vai focar nos mercados de Angola, Argélia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Venezuela, China, Iraque e Egito Em dois anos, devem ser investidos R$ 2,3 milhões em ações de promoção no exterior A gente vai trabalhar de uma forma de inserção dos produtos brasileiros no exterior Através dos nossos eventos internacionais, que são as feiras, os projetos compradores E nós vamos aliar também a vinda de formadores de opinião Para fortalecer a imagem do produto brasileiro, para inserir o Brasil num contexto competitivo As cooperativas de agricultores familiares são responsáveis por mais de 40% da produção brasileira de laticínios São mais de 4,5 milhões de empregos gerados no campo Segundo o diretor da Apex, a divulgação no exterior fortalece os produtores que atuam na área A gente tem uma experiência dos outros setores, que as empresas brasileiras que estão direcionadas ao mercado exportador Certamente elas têm mais competitividade no mercado interno Então a competição interna acaba também sendo favorecida por essas empresas que estão no cenário global Para saber quanto o seu carro consome de combustível A Petrobras divulgou uma lista que traz informações sobre a eficiência de mais de 350 modelos de veículos O site traz informações sobre o consumo de combustível de modelos de carros que estão no mercado Neste ano, 27 marcas participaram do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 17 a mais do que no ano passado A consulta pode ser feita por marca, modelo ou motor As classificações vão desde A para mais eficiente até E para menos eficiente Os veículos podem usar a etiqueta nacional de conservação de energia Isso significa que além da autonomia na cidade ou na estrada É possível saber também qual carro polui mais ou menos O Brasil vai começar a fabricar o medicamento Etanercepte para pacientes com artrite reumatoide E outras doenças crônicas que afetam as articulações Este remédio é oferecido no SUS desde 2006 e deve estar pronto para ser comercializado em 2016 Hoje o remédio é importado, mas com a produção 100% nacional deverá custar 50% menos Esta é a primeira vez que a Anvisa concede registro para o desenvolvimento aqui no Brasil De um medicamento biológico que é produzido a partir de células vivas Profissionais de saúde que queiram participar como voluntários da Força Nacional do SUS Já podem se inscrever para o programa O cadastro pode ser feito por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos Eles vão ajudar em situações de catástrofes e epidemias Os interessados devem preencher uma ficha eletrônica O banco de voluntários é organizado pelo Ministério da Saúde Que pode acionar os profissionais de acordo com cada situação de emergência As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de fevereiro No site www.blog.saude.gov.br No ano passado, 9 mil profissionais de saúde se inscreveram A Força Nacional atua em território nacional, como aconteceu no recente incêndio da Boate Kiss Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que resultou na morte de mais de 230 pessoas E deixou mais de 100 feridos Atua também em território internacional A exemplo do terremoto que atingiu o Haiti em 2010 Quando mais de 100 mil pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas Os voluntários da Força Nacional do SUS não recebem remuneração pelo trabalho Os que trabalham na rede pública de saúde são liberados durante o período necessário E não deixam de receber o salário Profissionais de saúde que cuidam de pacientes com HIV Podem tirar dúvidas sobre como orientar jovens e adolescentes com AIDS Combater a epidemia de AIDS entre adolescentes e jovens de 15 a 24 anos E promover a qualidade de vida para quem já tem o vírus Tornou-se um desafio para o governo De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos anos A tendência foi um aumento da infecção do vírus HIV na população jovem A infectologista do Hospital Dia do Distrito Federal Disse que a situação é preocupante O que a gente percebe é que os jovens não pensam em prevenção E não fazem prevenção Apesar de saberem como conseguir o preservativo Que momento usar, como usar Tudo isso eles sabem Não é falta de educação É a ousadia do jovem dessa faixa etária Os dados do Ministério da Saúde demonstram que em 2010 Entre jovens de 15 a 24 anos sexualmente ativos Apenas 30% realizaram teste para HIV pelo menos uma vez na vida Ainda em 2010, em relação aos novos diagnósticos A incidência de casos de AIDS no país entre os jovens Foi de 9,5 infectados para cada grupo de 100 mil habitantes Para melhor atender a essa população O Ministério da Saúde lançou um manual de recomendações Para atenção integral a adolescentes e jovens vivendo com HIV AIDS Essa é a segunda versão do manual que está disponível pela internet E é dirigido aos profissionais de saúde O manual apresenta aos profissionais a melhor forma de assistência ao paciente Principalmente na hora de revelar o diagnóstico de quem é soropositivo É difícil você receber um resultado Para uma criança que chega na adolescência e que se descobre soropositiva Quais são as melhores alternativas para você fazer essa revelação? Quando é o melhor momento para a revelação? Não temos receita Mas as recomendações orientam para que primeiro não se deixe nessa invisibilidade E ao mesmo tempo, não deixando na invisibilidade É encontrar o melhor caminho para que isso tudo possa levar uma melhor qualidade de vida Para essas pessoas, independente do estigma, da grande carga de discriminação e preconceito Pelas quais ainda passam essa epidemia De acordo com o especialista, o material contém ainda explicações sobre os sintomas da infecção pelo vírus Traz orientações para uma avaliação nutricional Além de mostrar o papel fundamental em conscientizar o paciente Da importância de seguir o tratamento à risca Às vezes a gente é receitado para uma semana, para um tratamento E dentro da AIDS é para toda a vida Então essa decisão, a adesão tem que ser compartilhada e muito bem trabalhada Pelo profissional de saúde, com o próprio jovem, com o próprio adolescente O manual sobre atenção integral a adolescentes e jovens vivendo com HIV AIDS Pode ser acessado na página do Ministério da Saúde E falando em saúde, o Cenas do Brasil desta noite é sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem A cada três mortes de pessoas adultas, duas são de homens Os homens se cuidam menos que as mulheres? A Política Nacional da Saúde do Homem em debate no Cenas do Brasil A gente procura mais quando está precisando mesmo Quando não está sentindo nada, aí fica enrolando aí Não sentir nada, não faz nada Cenas do Brasil, ao vivo, nesta quinta, às oito e meia da noite Aqui na TV NBR Não perca o Cenas do Brasil, começa daqui a pouco, às oito e meia Esta edição do NBR Notícias fica por aqui Para você uma boa noite e até amanhã Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal A TV do Brasil A TV do Brasil, a TV do Brasil, a TV do Brasil Obrigado.